É tudo nosso! E o Fábio Cruz e Madureira! Porto Amelio Azul e Prato! Ai, mas diga o porquê! Míndio é do Pinamar, Míndio tem alma guerreira Hoje eu acho que é a Madureira Boa águia na floresta, salve o samba, salve ela Míndio é do Pinamar, Míndio tem alma guerreira Hoje eu acho que é a Madureira Boa águia na floresta, salve o samba, salve ela Míndio é do Pinamar, Míndio tem alma guerreira A chama da maldade atacou E no timbre eu quero e banhou Travando as mazelas com perdão E da escuridão Já não desiste a ira de modão No vento a vida, novo amanhã E imagens a pobre ser feliz Transformar-nos Na alegria de poder mudar o mundo Ai, da moana tem a chave do futuro Pra nossa tribo lutar e cantar Auê, auê, a voz da Madureira Se guarda para é resistência O índio é rato, é frente a essência Auê, auê, a voz da Madureira Se guarda para é resistência O índio é rato, é frente a essência A proteger, cariocar É uma da moda, na beira da rede Cauí pra festejar O índio é rato, é frente a essência Não devemos mais errar Com a ira de modão Aprendi a respeitar A natureza O vento e o vento O imenso azul do céu Nunca mais escurecer O imenso azul do céu Nunca mais escurecer O índio é o milandar O índio é uma greveira Hoje o meu é a chupiar É natureira Vale a natureza Salve o samba, salve ela É todo esse chão O índio é filho da cordela O índio é o que não dá O índio é uma guerreira Hoje o meu é a chupiar É natureira Vale a natureza Salve o samba, salve ela É todo esse chão O índio é filho da cordela Lá vem aos céus A chama da alma de amador E multibunda tem banho Acabando as mazelas Com o recão Fica a escuridão Mas não se mexer Ela é de paz Com o recantilamento Com o recantilamento Eu vou com o amanhã E o imager já pode ser feliz Transforma Na alegria de poder mudar o mundo Maraguana tem a chave do futuro Pra não saber mudar e cantar Aue, aue, a voz da Matoqueu, que arom Se vai na barra é resistência O enterrado é praxe, é essência Aue, aue, a voz da Matoqueu, que arom Se vai na barra é resistência O enterrado é praxe, é essência Ao proteger, caiu o carro Eu amo a moda, a beira da rede Alguém pra festejar, o livre tá Fortuna, mas a viajar é Índio perde paz, mas é de guerra Pra saber ser o motivo Por tradição, não tem bicho nesse curva A gratidão, quando a vida nos ensina Não devemos mais errar Com a linda de orar, aprende a respeitar A natureza, o bem viver Pro imenso açú do céu, nunca mais escurecer Pro imenso açú do céu, nunca mais escurecer Bicho é, aqui, Всё, comece do céu Por fim, trabalhador Têm na barra é vaste, mas a blanda Bicho é, aqui ó Mais 15 anos atrás A Lina são Boas Churches Salve o jogo, Curso e Madureira É o divórcio